Voltando aqui, meus amores, tava gravando com outro celular, né, ó Tava cortando Ali o pé de bananeira, como vocês podem ver, eu gravando aqui, ó, tá vendo? Ele tava ali no meio dos dois, ó, ele tá caído, ó, tá Ó, tá vendo, ó? Tá perto de Bob, ele tá caído, ó, tá vendo, ó? Então, não gravei, né, a queda dele Cortei, 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 quando terminei, pronto, já é Aí agora eu vou cortar ali, pra jogar ele pra fora, meus amores E é isso, né? Vou botar vocês aqui, porque meu tripé, ele tá quebrado, né? E eu ainda não consertei ele, né? Ele tem conserto Não parece mais tente, né? Aí é isso Ó, o pé de pedaço aqui Sai, Boba, sai Sai, Boba Eu tenho muita folha, meus amores Aí fica ruim pra gente tá Pois não, né? Aí eu vou já ver lá que fica ruim do outro A chila é muito ruim Aí começa o pouco Coisa só Aí eu vou botar, né? E aí 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 Eu vou deixar aqui, porque quando eu pegar as folhinhas, eu vou lá e pego. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui. E ativa o teu sininho todo, pra não perder nenhum vídeo. Esse eu vou botar nesse, ou eu vou botar no outro. Não sei onde eu vou botar, mas vamos conferir. E vai um negócio de coisa de bananeira do meu olho, que tá um pouco queimando. Não sei se é o pedaço ainda que tem dentro, eu vou olhar no espelho, mas é isso, ó. Beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!